é tipo assim tem um amigo meu que gosta que eu canto música de zé ramalho aí aí tem uma voz é uma voz mais ou menos né tão grave assim mas é tipo que nessa aqui vou até mandar um abraço aí para o meu amigo jailton não sei se ele está assistindo mas é ele gosta da música que a zé ramalho é cara de ramalho é um brilho de faca onde o amor vier rapaz e ninguém tem o mapa da alma da mulher ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e as estrelas um grande amor do passado se transforma em aversão e os dois lado a lado corrói o coração não existe saudade mas cortante do que a de um grande amor ausente brabo dura feito diamante corrói a ilusão da gente não existe toca a vida pra frente fingindo não sofrer mas meu peito dormente espero um bem querer e sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta no sembrante de mulher rapaz rapaz essa aí é o meu amigo jailton gosta dessa música aí toda vez que nós vai fazer uma resenha ele espera é como que não é essa música sabe de cabeça é